Atenção, atenção, porque agora você vai ouvir a história da lebre e da tartaruga. Atenção, atenção, porque agora você vai ouvir a história da lebre e da tartaruga. Atenção, atenção, porque agora você vai ouvir a história da lebre e da tartaruga. Mas não era uma tartaruga qualquer, era a mais vagarosa das mais vagarosas de todas as tartarugas da floresta. Devagar e sempre, esse é o meu lema. Certo dia, a dona lebre resolveu aprontar com a dona tartaruga. Ei, dona tartaruga, por que é que a gente não aposta uma corridinha? A dona tartaruga respondeu. Ótima ideia, por que não? O coelho achou muito engraçado. Por que não? E chegou o dia da grande corrida, que começava bem aqui e terminava bem ali. Um, dois, três e já! Não deu outra. A lebre, muito veloz, seguiu na frente. E quando estava quase chegando, resolveu voltar, para implicar com a dona tartaruga. Ei, dona tartaruga, você é tão molenga. Ai, desse jeito eu posso até tirar um cochilinho. Nem assim eu perco essa corrida e se aconchegou e dormiu bem gostoso. A tartaruga nem ligou, continuou o seu caminho. Devagar e sempre, e sem desistir. Devagar e sempre, e sempre a sorrir. Devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre, 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 sempre. Ah! Quando a lebre acordou, tomou um susto. Mas será possível? Tentou correr, mas não adiantou. Porque aquela corrida já tinha uma nova vencedora, a dona tartaruga. Eu ganhei, eu ganhei a corrida, palmas para mim. Naquele dia, a lebre aprendeu uma importante lição. Devagar e sempre, devagar, se vai longe. E nada mais importante do que a verdadeira humildade. É isso que o grande campeão tem. E essa é a moral da história. Na moral, na moral, é, é, é na moral que eu quero entender. Na moral, na moral, é, é na moral que eu quero entender.